Olá amigos do Portal Day Regional do Diário do Iguaçu, estamos hoje aqui recebendo a visita do prefeito de Nova Erechim, o Edilson Ferla, conhecido como DITIO, popular DITIO, vai falar aqui para nós um pouco das ações no município de Nova Erechim, município que é aqui próximo de Chapecó, que está se desenvolvendo, está tendo um crescimento aí acima da média, né DITIO? Obrigado, seja bem-vindo aqui para a nossa entrevista. Boa tarde Bruno, boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Diário do Iguaçu, em especial aos ouvintes Nova Erechimenses que nos ouvem, é um prazer estar aqui, desde já agradeço a toda a equipe do Jornal Diário do Iguaçu aí por estar abrindo esse espaço aí para o município de Nova Erechim, para estar explanando aí todos os trabalhos que vêm acontecendo lá. Então DITIO, a gente estava já conversando aqui formalmente antes da entrevista, né, tem obras, tem ações, só para a gente lembrar, né, DITIO foi duas vezes vereador e se elegeu prefeito agora em 2020, assumiu 2021, então está com dois anos de mandato, né, tem mais dois anos aí, mas nesses dois anos o que que, quais foram, assim, as principais obras, ações, né, que o município, que o seu mandato desempenhou ali em Nova Erechim? A gente vem seguindo, ó, aí o que a gente prometeu lá no plano de governo, né, mas estamos atacando, vamos dizer assim, as dificuldades em todas as áreas. Através da nossa Secretaria de Administração, que temos lá o nosso secretário, o Renan Sulivo, a gente dá aí o suporte a todas as secretarias, mas principalmente nós fizemos uma parceria com a Associação Comercial, a nossa CDL, para estar dando um suporte para nossas empresas do município, indústria, comércio, nós temos lá aproximadamente 600 CNPJ em atuação hoje e a gente fez uma parceria com a Associação Comercial e o SEBRAE, inclusive a gente fez uma cartilha onde que levantou as dificuldades setoriais das empresas e agora nós temos, através da cartilha, indústria, comércio, turismo, enfim, a gente tem a cartilha levantada aqui pelo SEBRAE, onde que a gente tem o plano de ação, qual é a dificuldade, quem vai resolver e quando e como, né, então atacamos aí para estar atendendo a demanda que a nossa Associação Comercial tinha muita dificuldade no nosso município. Implantamos juntamente com o SEBRAE, então, a sala do empreendedor rural, a sala do empreendedor em parceria aí com a SINE e também o agente territorial do SEBRAE que está trabalhando lá com a consultora do SEBRAE, a Simone Grobe, né, Então, estamos fazendo esse auxílio. Na infraestrutura, nós já revitalizamos uma praça, a Praça da Bandeira, que é a nossa principal praça do município, tão sonhada para estar revitalizando. Estamos em revitalização da Praça do Morada do Sol, reperfilagem em mais de 20 ruas, a construção e andamento do nosso centro de idosos também, uma reivindicação há muitos anos pela nossa população idosa do município, a nossa terceira idade, onde também nesse pavilhão, vamos dizer assim, nesse espaço, vai ser atendido também outras demandas da comunidade. Acabou aproveitando o espaço também, né? Espaço multiuso, vamos dizer assim. E também nós iniciamos, no ano passado, depois de um longo período de procura para conseguir regularizar a licença ambiental do nosso loteamento Bem Viver, iniciamos a construção de 65 moradias populares, onde já tem aproximadamente 20 em fase adiantada de construção, onde serão investidos aí 3 milhões de reais só na parte da construção das moradias para atender a nossa população de baixa renda. Isso tudo com recursos próprios. E aí tem mais a parte de infraestrutura, né? Que vai ter um investimento também por parte da administração. Nós temos a nossa agricultura, comandada aí pelo secretário Moacir Brustulim, e o DMR, que é uma secretaria, duas secretarias que elas, vamos dizer assim, se confundem um pouco porque fazem o mesmo trabalho, né? Então, são duas secretarias que andam junto e município pequeno, ela tem uma, vamos dizer, uma procura muito grande por parte da população. Que tem agricultura e essa que o senhor citou é que cuida das estradas rurais. As estradas rurais e também na parte urbana, atende tudo. Então, nós temos bônus agrícola, onde que a gente dá um valor por porcentagem de movimentação, esse recurso para o agricultor gastar lá para atender a sua propriedade. Nós temos semembovino, premiação do movimento econômico, que a gente fez lá no dia do município, vocês estiveram presentes, né? Nós fizemos a implantação do GPS rural com a colocação de mais de 500 placas, onde cada produtor rural tem uma placa, onde que a polícia militar, os bombeiros, eles podem acessar, da mesma forma que se procura na cidade, nós temos o nosso interior também atendido com o GPS rural. Isso é importante, né, prefeito, para a questão da segurança também, principalmente na do meio rural, né? Com certeza. Segurança e também quando acontecer algum acidente, é para ter uma rapidez no socorro, né? Nós tivemos também a aquisição de caminhão para transporte de dejetos suínos e água, que há mais de 20 anos a população vinha pedindo, aquisição de retroescavadeira, aquisição de muitos implementos agrícolas, distribuidor sólido e líquido. Nós temos também a aquisição de dois tratores de pneu, continuação do programa Porteira Fechada. Esse programa Porteira Fechada é um programa onde que o município entra com a pedra, a terra e o serviço de máquina, e o produtor rural entra somente com a mão de obra para fazer a pavimentação com pedra irregular. Programa que deu muito certo e a gente continua lá também. Fizemos pavimentação com pedras irgulares em cinco ruas no interior e reperfilagem em três ruas no interior também. A gente faz reperfilagem asfáltica sobre calçamento, né? Que fica um acesso muito bom aí para o nosso produtor. Nós tivemos também aí, nós temos a parte de manutenção de estradas e a parte de terraplanagens para a construção de chiqueiros, aviários, enfim, de construção, construções, damos 70% de desconto. O agricultor paga 30% só de todo o serviço de máquina. Cisterna 100%, esterqueira 100% para estar armazenando água e também cuidando o dejeto para não ir nos lençóis freáticos. A questão do meio ambiente também, né? A administração municipal trabalha forte nisso. E fora serviço de lavouras, a aquisição de um trator D61 com o valor de R$ 1.320.000,00. Foi uma aquisição... A gente fez um financiamento pelo Finisa. Quero também agradecer aos vereadores que foram unânimes na aprovação desse financiamento, onde compramos o trator, também uma escavadeira hidráulica de R$ 655.000,00 e um caminhão-prancha no valor de R$ 717.000,00 para transportar também. Então, nessa parte, os vereadores de todos os partidos são parceiros da administração municipal de Nova Ixim. Com certeza. Nós temos também a cultura. Nós estamos atendendo em 10 oficinas para a nossa população. Balé, jazz, patinação, danças típicas, italianas e polonesas, que a nossa nacionalidade, a maior parte da população, é a italiana e polonesa. Inclusive, Nova Ixim é conhecido estadualmente como a capital catarinense do Talhão. Temos esse título aí, graças a uma associação italiana que é muito atuante lá. Temos também danças tradicionais aí no CTG, a fanfara, canto de coral, gaita e violão. E conquistamos aí, no ano passado, três prêmios, na dança catarina, com balé e jazz. E também, através da cultura, estamos entrando forte na questão de turismo, que também temos aí um plano estratégico de turismo em parceria com o SEBRAE, onde eles fizeram todos os levantamentos lá no município e deram aí o norte para a gente seguir. Então, quero agradecer muito ao SEBRAE por estar sempre fazendo parcerias fortes com o município em Nova Ixim. É importante, né, prefeito? Até a gente, o senhor citou aqui, tem o planejamento estratégico de turismo e o de obras, ações. São dois planejamentos, então, assim, em dois anos, o senhor já tem o planejamento e está executando e tem muita coisa para executar também nesses próximos dois anos, né? Você poderia citar aí algum desses? Com certeza, já executamos muito, vamos executar nos próximos dois anos de mandato e vamos deixar aqui muita coisa já programada, planejada para os próximos gestores de Nova Ixim estarem entrando já, saindo na frente para continuar. Já tem o planejamento, é só seguir, né? Com certeza, com certeza. Nós temos aí também abrindo em Nova Ixim uma área particular, um mirante, o mirante sol nascente, onde está ficando um ponto turístico no município, nós temos o nosso salto meia lua, que é o cartão postal do município, tem vários pontos aonde que estamos trabalhando agora a partir desse ano para fazer a rota do turismo, já está agora a partir de fevereiro já inicia a rota do turismo, então, com certeza, estamos entrando numa área onde nunca tinha sido explorado no nosso município. E turismo traz turistas que vão fazer a economia girar, né? Usar restaurante, usar hotel, enfim. Com certeza, faz a economia girar e é dinheiro vivo que chega aí, né? O turista, ele traz, paga na hora, não fica aí levando contas para o futuro do município que vai trabalhar com turismo, ele vai ter um retorno imediato. também temos lá em Navistin trabalhando forte na área do esporte, o nosso diretor Gelsio Girardi, ele está levando o nosso futebol a nível estadual, onde conquistamos muitos títulos, dentre eles, títulos da Liga Catarinense, enfim, muitos títulos já regionais e também estaduais no esporte. então, o esporte, você sabe que ele traz vida, traz progresso para as nossas crianças, enfim, é muito bom a nossa parte do esporte em Navistin, ele vai muito bem, obrigado, como a gente fala. Está muito bem representada pelos nossos atletas. E, também, na área do esporte, a gente adquiriu uma sprinter para estar transportando os nossos alunos que sempre dependia ou da educação ou de outros departamentos. Hoje, o nosso esporte conta com um veículo somente para o esporte, para estar levando as nossas crianças com segurança e conforto também para as competições. Estamos também na área da saúde, lá em Navistin, estamos, além dos atendimentos gerais, que a gente chama feijão com arois, né, Bruno? A gente faz, executou durante o ano passado com recursos próprios, cirurgias de média e alta complexidade. Claro que, na medida que a gente consegue os recursos, né? Também compramos uma ambulância UTI, uma sprinter para atendimento ATF, que é atendimento fora de domicílio, Sim. A nossa assistente social também, ela atende, através da secretária Nilce Solivo, atende a muitas ações, muitos acham que a assistência social é só entregar a cesta básica para a população, né? Nós temos vários projetos lá, Visitadores da Alegria, onde que tem um grupo que vai visitar os munícipes que não conseguem sair de casa, principalmente idosos, problemas com deficiências, pessoas com deficiências, onde que a gente leva um pouco de alegria para essas famílias, um grupo que a assistência social aí mantém. O idoso visitador e idoso visitado, treinamos um grupo de idosos, onde que eles vão fazer a visita para o idoso que às vezes está com um problema para tentar detectar algum problema que a administração pública possa estar indo ajudar. Capacitação de cuidadores de idosos e pessoas com deficiências, grupo de apoio a crianças jovens e idosos, maitá e palestras com show de mágica. Então, são muitas ações no departamento de assistência social. Sim. E também na educação, lá, estamos, além do feijão e arroz, que a gente faz, estamos fazendo também reformas, tanto na nossa creche como na escola municipal, com recursos captados, claro, de deputados, enfim, alguma coisa de recurso próprio, mas quero agradecer a todos os deputados estaduais e federais que contribuíram para que nós conseguíssemos levar um pouco de benefícios a mais do que o normal para os nossos munícipes novas e chineses. É importante essa parceria com deputados, já te faço a pergunta que agora trocou o governo do estado, trocou o governo federal, o senhor citava que no federal é mais questão de emendas parlamentares e deputados, então independente de governo, ela se mantém. Mas no governo do estado tinha o plano 1000 que agora está em stand-by, foi revogado ali no final do ano passado. O que o prefeito, como prefeito, a gente sabe que o senhor citou aí obras com recursos próprios, mas um município como Nova Erechim também tem um limite financeiro para investimento. O que o senhor espera do governo estadual e do governo federal nessa questão de parcerias e para obras no município? Assim, agora a gente vai iniciar um diálogo novamente com o governo estadual, a qual a gente vinha falando, nós tivemos um decreto no dia 31 de dezembro pelo secretário da infraestrutura onde cancelou várias portarias e nós lá de Nova Erechim a gente foi muito prejudicado pois tivemos o cancelamento de uma portaria de uma obra já licitada para a revitalização da Avenida Independência no valor de 3 milhões e meio e tivemos também uma obra já licitada para a iluminação do campo municipal de futebol de campo e também a portaria de uma obra licitada para a reforma do nosso ginásio Bela Vista de 300 mil reais então são 3 milhões e 950 4 milhões que vai vir a menos para o município dinheiro que a gente já contava pois inclusive já estava licitada as obras e a população estava esperando então agora é fazer um diálogo com o novo governo que acredito que vai abrir as portas para nós prefeitos nosso vice-prefeito também o nosso vice-prefeito Eloy é do partido do governador também vai ter um trânsito livre no governo para estar indo lá e tentar buscar esses recursos que foram cortados vamos dizer e a nível federal como você já falou a nível federal os recursos que estavam prometidos vamos dizer assim para o nosso município eles ficam garantidos porque é recurso de deputados federais e senadores emendas esses recursos eles passam de mandatos inclusive no mês de janeiro a gente teve vamos dizer assim a notícia que os deputados federais dobraram o valor que eles tinham em emendas de 15 milhões passou para 30 e mesmo os deputados que vão inserar o mandato agora no final desse mês eles têm esse valor a mais então a gente já está tentando garantir aí uma uma beirada vamos dizer assim a mais para a nova China tem que conversar tem que buscar né para garantir a gente sabe a gente sabe que dinheiro não vem do nada né para a obra tem que ir atrás com certeza e assim você perguntou qual é os planos que a gente tem nós temos mais quase dois anos de mandato a gente já passou dos dois anos mas nós temos que seguir o nosso plano de governo onde a gente prometeu buscar recursos para revitalização da avenida independência qual eu falei agora que foi cancelada a portaria estamos trabalhando também para atender a internet rural que é uma demanda muito grande dos nossos agricultores e agora cada vez mais vem a nota eletrônica também os agricultores precisam de internet de qualidade para produzir temos também uma capela mortuária e continuar com a pavimentação e reperfilagem de ruas tanto urbanas como do interior aí que é para estar atendendo a nossa população aí que nos deu a honra de estar comandando o município por quatro anos para finalizar prefeito então queria que o senhor deixasse uma mensagem para a população de Nova Erechim e para todo o oeste de Santa Catarina também isso aí em nome da administração municipal de Nova Erechim DJ Ló em nome de todo todo o grupo de governo lá de Nova Erechim desejar um excelente ano 2023 para toda a população e pedir para cada um não só o município de Nova Erechim é claro para cada munícipe regional que faça a sua parte que não fique só reclamando do político que busque fazer a sua parte pois na minha classe na classe do político tem pessoas corretas e tem pessoas que não são tão corretas da mesma forma que em todas as áreas que nós temos área pública área privada e a gente vê que muitas pessoas às vezes reclamam do seu próximo mas não fazem a sua parte então deixar uma mensagem que cada um faça a sua parte se abrace se junte assim como nós estamos fazendo em Nova Erechim nas linhas de uma briga política muito grande e hoje todos os partidos estão unidos para o bem de Nova Erechim indo buscar recursos faça a sua parte também população naverchinense população regional faça a sua parte cobre de seu político com certeza a gente fala que não existe político de estimação e não existe mesmo se você apoiou o teu deputado e ele não corresponde com o que você queria cobre o seu prefeito o seu vereador enfim para que cada vez mais tenhamos pessoas envolvidas na política pessoas sérias pessoas que queiram entrar na política para resolver e a você que não gosta de política que você queira ficar fora também busque se informar e participar da política porque hoje tudo que nós fizemos é política e se nós se juntar e abraçar com certeza nós vamos ir melhor e o nosso próximo vai melhor também isso vai sobrar para todos que nos rodeiam também um pouco da nossa melhoria muito obrigado a todos obrigado então prefeito Dítio Ferrela prefeito de Nova Erestim pela entrevista obrigado novamente pela visita e também obrigado a todos que acompanharam o vídeo até o próximo tchau